O que é a posição senhora? Vai, a segunda versão. O que é a posição senhora? Vai, a segunda versão. O que é a posição senhora? Vai, a segunda versão. O que é a posição senhora? Vai, a segunda versão. O que é a posição senhora? Vai, a segunda versão. O que é a posição senhora? Vai, a segunda versão.